A Jaqueline pergunta o seguinte, tudo bom Jaqueline? A melhor explicação de todas foi a explicação que nós falamos sobre linfocitose. Mas ainda tenho uma dúvida, meu esposo teve covid em setembro, fez quarentena, após a quarentena repetiu o teste e negativou. Ele fez um hemograma em outubro e apareceu linfocitose, repetiu o exame semana passada e novamente apareceu linfocitose. É normal ele estar com linfocitose mesmo curada dessa infecção viral? A gente precisa realmente pedir uma avaliação do médico assistente dele, a gente pode tentar ajudar você de alguma forma. Certamente a live no YouTube não é uma consulta médica, entenda isso, que a gente não tem como atender o seu marido aqui para uma live no YouTube, não é dessa forma, que é só informações adicionais, mas essa linfocitose precisa ser avaliada, por que está mantendo um quadro de linfocitose. Certamente existem algumas situações que o sistema imunitário fica ativado durante um certo tempo, mesmo após as infecções. Mas você precisa fazer os diagnósticos diferenciados para outros problemas, muito importante que isso seja feito. Existe também uma teoria da possibilidade, não é uma coisa ainda confirmada, é importante a gente deixar isso claro, que o COVID-19 pode permanecer no nosso organismo em estado de latência durante algum tempo. Então pode ser que essa linfocitose reativa ainda seja o COVID-19, mesmo seu marido curado da doença, mas ainda exista alguma quantidade de COVID-19. Isso ainda é uma teoria, é uma suposição, pensa-se que existe essa possibilidade, então também não devemos descartar isso. Jaqueline, é o máximo que eu posso chegar, a gente coloca à disposição a telemedicina 21 99374 2042 e também os nossos atendimentos presenciais após a telemedicina, caso você precise estar presencialmente conosco, nós colocamos a telemedicina justamente antes do atendimento presencial para não fazer aglomeração nas clínicas, tá bom, Jaqueline? Mas conte com a gente, a gente vai tentar lhe ajudar da melhor forma, tá bom? Ou seu médico de preferência, seu médico também, aquele que já acompanha seu marido já há muito tempo. Muito obrigado, Jaqueline, um abraço! Obrigado, Jaqueline, um abraço! Obrigado, Jaqueline!